O golpe que todos os inconformados querem cometer é mais uma vez também, como sempre foi em nosso país, um golpe contra o povo. Continuaremos questionando os termos da análise das contas realizadas pelo TCU, o que chamam de pedaladas fiscais. São atos administrativos que foram usados por todos os governos antes do meu. Eu sou presidenta porque fui eleita pelo povo em eleições lícitas. Tenho a meu favor a legitimidade das urnas, que me protege e a qual eu tenho o dever de proteger. TCU, 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 TCU!